A Escola do Legislativo realizou nesta terça-feira o Seminário Governança, o Futuro do Brasil, um movimento que começou a ser implantado no país há seis anos. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, fez a principal palestra. Ele é o embaixador da Rede de Governança Brasil, a RGB. Segundo o ministro, centenas de municípios e dezenas de estados já adotaram o sistema e conseguiram transformar positivamente a administração pública. Nós estamos num processo para transformar a nação brasileira. É um processo lento, é uma cultura que precisa ser implantada. As regras de governança, nós fomos buscar as melhores práticas em 11 países mais envolvidos do planeta. Eu fui a Paris e fiz um acordo com a OCDE. A OCDE é a união de 38 países mais envolvidos e o Brasil precisa buscar as melhores práticas. Portanto, já implantamos no governo federal. Hoje nós temos 381 instituições, entre elas a Petrobras, todos os ministérios, todas as universidades que a gente avalia a governança. E agora estamos num processo de implantar nos estados. Durante o seminário, que foi assistido por centenas de pessoas, tanto de forma presencial como via internet, aqui em outros países da América Latina e Estados Unidos, houve a apresentação do Programa Nacional de Governança Pública, o Pronagove, que reúne mais de mil voluntários inscritos em 26 estados. O objetivo é capacitar servidores, gestores públicos e cidadãos comuns para se tornarem agentes de governança. Na prática, é uma capacitação de 46 horas para servidores das prefeituras brasileiras e, posterior a isso, uma mentoria para a prefeitura, com o objetivo de, no final do processo, sair com uma minuta de um decreto de uma política de governança para o município. São dois públicos-alvo. O público-alvo vinculado ao Executivo Municipal, prefeitos, secretários e demais membros da administração, e também um curso rápido de quatro horas para a sociedade civil, que a gente chamou de Agentes de Governança, que é com o objetivo de sensibilizar o cidadão brasileiro da sua participação social na administração pública. O ex-ministro Nelson Teich, coordenador de saúde da Rede de Governança, foi convidado a falar durante o seminário. Ele disse que o Ministério da Saúde, do qual foi gestor no governo passado, precisa adotar o sistema para dar mais transparência aos gastos, que são muitos, principalmente com o SUS. A gente, ano passado, gastou aqui no sistema público mais ou menos R$ 1.900 por pessoa. Você pega o Reino Unido, que é uma referência do SUS, e que hoje vive uma crise enorme. O gasto foi em torno de R$ 23 mil, mais ou menos. Mais de dez vezes o que a gente gasta. Então isso faz com que a gente tenha que ter uma parte de dado fundamental, que você tem que fazer escolha, você não tem dinheiro para tudo. Você escolhe, você não pode... Uma das dificuldades do gestor é que ele tem que enxergar tudo. Ele não pode enxergar só o que está na mídia ou o que está batendo na porta. Ele tem que entender o sistema como um todo. Ele tem que ter todo um programa de informação, de dado, para que ele possa definir as prioridades, fazer as escolhas, acompanhar o que está sendo feito, fazer os ajustes. E a governança é um caminho para isso tudo. A governança é uma ferramenta, ela não é uma meta. Mas ela ajuda o gestor a ter uma gestão mais eficiente, mais justa, mais humana. Acho que é fundamental isso. O vice-presidente da LERJ, deputado Brazão, que esteve presente no seminário, disse que a casa vem se esforçando para tornar cada vez mais transparente a sua administração. Para isso, usa o diálogo como ferramenta principal para atingir o objetivo. Nós estamos marcando uma outra agenda que a gente possa conversar, não só o ministro, como também convocar os prefeitos das cidades, nossos deputados federais também, que representam o nosso Estado, para que a gente possa chegar a um ajusto, que a gente possa estar aqui defendendo o nosso Estado de Janeiro, nesse momento tão precioso que esse momento que hoje nós temos aqui, esse nosso ministro do TCU, que é importantíssimo isso. A Procuradoria da Assembleia tem a nobre atribuição de representar juridicamente, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, a Assembleia Legislativa. O tema governança hoje passa por todos os órgãos da administração pública e privada, inclusive internamente a Procuradoria tem buscado adotar esses princípios, esses vetores, como normas internas de organização, e obviamente sugerindo nos trabalhos internos, nos atos normativos da Assembleia Legislativa, que esses princípios sejam também adotados em nossa administração como um todo. O ministro Augusto Nardes disse que é preciso que os poderes executivo e legislativo adotem as medidas de governança para que o Estado do Rio possa avançar na transparência administrativa. Ele informou que já teve encontros com autoridades públicas para tratar do assunto. Na minha conversa com o governador, recebi da parte dele total apoio, sinto que o governador Castro está empenhado em implantar a governança, portanto eu acho que nós estamos encaminhando para um divisor de águas aqui no Rio de Janeiro com a implantação da governança. Muitos prefeitos já estão interessados também em implantando a governança, então eu vejo que nós estamos caminhando para que realmente o Rio se conscientize. Os três Estados do Sul já têm governança, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o Espírito Santo já implantou, já tem um projeto bem avançado, então nós estamos avançando em todos os Estados brasileiros. Alguns Estados do Nordeste já avançaram também, então é necessário que o Rio, que é um município importante, o município do Rio e o Estado do Rio, também se integrem no projeto da governança, que não é um projeto do ministro Augusto Nardes, é um projeto da nação brasileira para poder atrair investimentos, passar confiança, confiança, credibilidade. Somente governança pode passar isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto